o pessoal tudo bem com vocês espero que sim gente tô fazendo mais uns trabalhos aqui vou mostrar para vocês algumas plantas que eu tô trabalhando que eu tô plantando mudando arrumando e vou mostrando para vocês vão acompanhando todos todos são bem-vindos que Deus abençoe a família de vocês todos abençoa semana o dia a hora que você estiver vendo esse vídeo que esteja tudo bem contigo sempre dizendo para nós acreditar sempre nos nossos sonhos pessoal deixa um joinha para mim se você gostar do trabalhinho aí vai até o final do vídeo para ver tudo que eu fiz espero que você goste um beijo grande acompanha aí pessoal olha aqui gente o que que eu trouxe para me plantar nesse dia pessoal uma muda um pé que para mim plantar aqui o nome dessa planta é a lamanda roxa gente eu sempre quis ter aqui uma planta assim dessa aqui tem outras cores também e é ontem quando eu desci aqui que a gente veio aqui na roça novamente e eu falei para vocês que eu tava fazendo os trabalhinhos aqui aí eu queria mostrar para vocês eu plantando a planta gente essa muda essa planta é maravilhosa é linda aí você pode depois fazer um pergolado aí você mora e armar ela colocando ela amarrando ela por cima ela fica maravilhosa fica linda eu quero fazer também por isso que eu já vou plantar ela então hoje eu vou plantar tendo alguns cuidados porque nós temos previsão de uma semana de muito sol ainda e nós ainda estamos aí em janeiro né 21 de janeiro então ainda vamos ter sol pela frente mas vamos ter um pouco de cuidado com a irrigação dela mas pessoal pensa na minha alegria gente tem barulho gente porque o pessoal tá trabalhando aqui do ladinho né então não a gente vai vamos todo mundo trabalhar né e olha aí gente que linda e tem muitos botões eu quero vamos ver se ela vai segurar todos esses botões e eu vou plantar ela nós vamos plantar ela ali em um local que depois eu quero preparar e ficar muito bonitinho quero mostrar para vocês como é que vai ficar a gente depois quando ela tiver já bem fixada enraizada ali eu vou mostrar para vocês tudinho gente como é que ela vai ficar de linda ela é uma planta maravilhosa eu sempre fiz falei para vocês ter essa planta aqui e ontem eu disse que vai acontecer hoje e que eu vou fazer isso e agora tá aqui ó é uma muda bem boa vocês estão vendo aí ó ela é um ela vem já bem ali uma muda boa mesmo passar de novo que distorceu um pouquinho então se ter um cuidado com certeza não vai perder a muda né ela vai vir e vai gente vai ter acabou com muitas flores eu vou plantar ela pessoal vou mostrando para vocês aí se você está gostando vai para você não esquecer no final é importante a gente um like é muito importante porque porque o youtube entende que ele pode recomendar meu conteúdo que é um conteúdo legal aí então se você não deu lá e você né gostou ele vai e vai recomendar para mais gente mais gente vai ver esse conteúdo então tá aí fica aí com você não vai que chanacegada eu vou plantar ela vou mostrar o lugar que ela vai ficar vocês vão acompanhando olha aí pessoal aqui eu estou na frente da casa eu tenho ideia de colocar ela nesse local onde está essas pedras para ela ir subindo para cima para ela ter o seu espetáculo de flores então eu vou colocar aqui a princípio eu acredito que vai dar certo se futuramente eu ver que ela não gostou muito desse local a gente faz a troca para um outro local mas eu acredito que sim vamos colocar aqui e depois vamos ver o que vai acontecer dando essas pedras aqui vamos tirar as pedras e vamos fazer um cova bem boa para colocar ela uma cova boa aí tem uma terra boa ali tem uma terra no mar com bastante folha tem uma terra bem boa aqui e eu acredito que vai vir e eu acredito que vai vir rega ela em seguida quer remover essa pedra aqui daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês tirar essa pedrinha daqui agora pessoal eu vou ter que mudar colocar ela em outro lugar porque aqui ó tem uma pedra muito grande aqui embaixo todo em redor aqui ela é muito grande e como essa planta de repente fica para tempo aqui com essa rocha enorme embaixo não é legal né então eu vou deixar assim e vou achar um outro local para a gente colocar não vamos mais colocar nesse local que se eu tiver que for tirar essa pedra daqui né vai ficar vou ter que fazer um cova muito maior né então eu vou deixar a cova assim de repente você vai plantar uma planta que não queira não tem raiz muito profunda e vou colocar essa aqui em outro local aqui vou achar aqui um local legal vou remover essas plantas aqui gente vou remover esse pneu coloco ela e aí coloco o pneu novamente é um local que fica na frente da casa eu acho que é o melhor local para a gente colocar aqui tirar essa terra colocamos ela colocamos ela colocando uma terra boa e colocamos o pneu novamente no local legal não temos as plantinhas aqui depois vou fazendo aqui colocar uma terra boa aqui e aí colocamos a planta e a gente coloca o pneu novamente em redor e aí arrumamos agora vamos colocar uma terra de uma então primeiro aí vamos colocar a planta e aí vou colocar gente do ladinho esse cano uma dica para vocês aí do ladinho da planta para quando precisar regar e ter como regar a plantar direitinho eu peguei aquela planta cortei o fundo do frasco da vasilha que ela veio eu não vou tirar toda agora se eu tiver que trocar ela facilita mais aqui ela tá com raiz bem boa olha aqui então eu acredito que vai vir bem direitinho vou colocar ela aqui esse cano vai ficar bem na raiz dela ele vai encharcar bem a raiz dela sempre colocar água aqui e agora eu coloco mais um pouco de terra também uma terra bem boa também uma terra bem boa boa que foi pego aí no mato e o cano fica aqui para depois ser colocado água agora eu coloquei o pneu novamente aqui o pneu na verdade para mim depois decorar aqui com um pneu uma suculenta uma outra planta e para ficar igual os outros que tem então vou colocar o pneu e aí depois se eu quiser tirar também facilita corta o pneu aqui e tira a planta ela já tá o vaso embaixo mas acredito que ela vai ficar aqui mas se um dia eu achar melhor trocar ela vai facilitar agora eu vou colocar a terra e encher esse pneu aqui novamente com essa terra que ele já tinha ali vai ficar bem bom vou fazer esse trabalho eu encher bem ele aqui e aí daqui a pouquinho vai tá pronto a gente mostra para vocês como é que ficou nossa a nossa floreira aqui vou botar de volta alguma dessas mudinhas ou vou botar uma suculenta e aí eu vou aguardar o resultado daqui uns dias olha aí gente eu enchi aqui com a terra ficou pronto aí você essa é a dica você vai regar você bota a água aqui a água vai ficar direto lá na raiz não tem porque a planta não mas dificilmente você vai perder a tua planta porque vai aí coloca mais um pouco aqui né que vai ficar ali na mas aqui já tá direto lá na raiz então essa água não se perde fica como dica para você aí espero que você esteja gostando vou mostrando para vocês aqui como é que vai ficar tudo e eu vou plantar eu tenho aqui gente um pezinho de caça mimosa e a ela aquela cova que a gente fez e aqui nessa cova que a gente abriu para colocar ela não deu certo vamos colocar essa aqui a caça mimosa atrai muitas abelhas quando ela floresce ela é muito linda gente então vou colocar um pouco dessa aqui de volta vou colocar uma terra adubada aqui tem uma pedra ali né como essa aqui não tem a raiz muito grande acredito que vai dar bem certinho aí vamos colocar um pouco dessa aqui a caça mimosa bem boa colocamos ela aqui essa aqui depois vou arrumar também mas essa aqui vai ficar muito bonita olha aí ó aí vou colocar a terra nela aqui uma terra bem boa e vou encostar o restante dessa terra aí na raiz dela essa aqui também depois vou providenciar um pneu para colocar aqui para ficar igual os outros né vai ficar bem bom olha aí agora vou fechar aqui pessoal basicamente é isso aqui até eu providenciar um pneu para colocar vou deixar umas pedras aqui vou terminar de colocar a terra que está em redor olha aí gente que legal vou colocar uma bastante água para ela também e aí só esperar o resultado daqui um pouco nós já vamos ter flores aqui também flores lindas flores maravilhosas quem conhece a caça mimosa sabe que é uma flor linda e perfumada vou colocar um pouco de água e aí essa aqui também já vai ficar pronta e aí vou colocar bastante a água nela depois ser linda de colocar a terra vai ficar bem encharcado a terra não tem porque não vingar né gente agora vou colocar o restante da terra que está por aqui e essa aqui está pronta e eu mostro a outra também como é que ficou para vocês olha aí pessoal como é que ficou aqui está prontinho plantadinha essa aqui então essa aqui também gente olha aí prontinha olha como é que ficou pessoal bonito né gente torci para agora para que dê certo para que ela ving bem bonitinha e tenhamos aqui muitas flores depois na hora que eu for fazer alguma coisa no pneu ali para decorar o caule dela eu vou mostrar para vocês esse foi meu vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado um beijo grande no coração de todo mundo quero dar um bem vindo a todos os novos inscritos esse é o nosso canal que você sinta-se à vontade comente se você gostou se você planta se você cultiva assim também as plantinhas para a gente acompanhar e saber tchau pessoal